Meu nome é Camilo Cunha e hoje eu estarei aqui a facilitar para a sessão de hoje que é a ferramenta de análise de dados, que é o Data Visualize. Para este caso em específico, estaremos a trabalhar com gráficos, não é? Como vimos na sessão passada, que a mesma ferramenta permite-nos criar tabelas dinâmicas, então estaremos a trabalhar sobre a mesma ferramenta, mas para criar gráficos, ok? Deixe-me aqui, mostrei aqui a minha apresentação, deixe-me aqui a apresentar, deixe-me partilhar a tela. Espero que consigam ver a minha tela. Ok, espero que consigam ver a minha tela e a minha apresentação. Agradecia, se pudessem me compartilhar. Conseguimos. Então, para questões de melhorar aquilo que é o sinal da nossa rede, eu vou desligar a câmera, abrir mesmo que era para conhecer uma pessoa que está aqui a apresentar, ok? Bem, dizer que primeiro, o objetivo desta sessão é demonstrar como aqui são criados os gráficos no processo de análise de dados que temos aqui na nossa plataforma, né? Então, aqui serão demonstrados aspectos como a seleção de dimensões de dados, de períodos, de unidades organizacionais e outras dimensões que serão aqui apresentadas, né? Como modificar o layout dos gráficos. Essa parte é muito importante, porque isso dita a forma como nós analisamos o nosso gráfico, né? Como gravar esses mesmos gráficos, criar gráficos de diferentes tipos, com diferentes visualizações, para que nos permitam ou detalhar aquilo que é a sua interpretação, ou resumir aquilo que é a sua interpretação, né? E usarmos algumas opções que também contribuem para aquilo que é a apresentação do gráfico, né? Bem, então vamos também mostrar como podemos baixar esses mesmos gráficos. Sabemos que nós podemos ter alguns relatórios por elaborar, podem ser de atividades que podem ter sido realizadas, pode ser a nível, ou do nível nacional, ou a nível provincial ou distrital, e nessas atividades precisamos mostrar aquilo que são as evidências em termos de dados, o que foi colhido durante esse trabalho. Então, com a criação de gráficos, nós temos a possibilidade de criar alguns gráficos que ilustram aquilo que é o comportamento dos dados, referentes a atividades que estivemos a realizar, e podemos lá apresentar para a elaboração do nosso relatório. Bem, tenho aqui um exemplo de um gráfico. Este aqui é um gráfico de colunas, não é? Este aqui é um gráfico de colunas. E aqui estamos já claramente a ser mostrados aquilo que são as dimensões presentes, não é? Estamos aqui a ser mostrados as dimensões presentes. Portanto, nós temos aí a área das categorias, que é a dimensão das categorias. Temos aí a área das séries, temos aí a área dos filtros, ok? Estes, lembrar que estes pontos que estou aqui a apresentar vão ser melhor visualizados quando estivermos a trabalhar com a nossa plataforma, ok? Então, depois temos aqui uma área que nos permite especificar qual é o tipo de gráfico que pretendemos visualizar, nesse caso, elaborar na nossa análise, ok? Aqui temos a possibilidade de escolher o tipo de gráfico. Então, temos aqui a área do nosso lado esquerdo, que está destacada por este retângulo, que mostra que esta é a área que nos permite definir aquilo que são as componentes que estarão presentes no gráfico, desde a unidade organizacional até ao nível da desagregação que o dado que nós vamos poder nos pode trazer, não é? Em termos de desagregação ou dimensão também, estamos a falar não só a nível de dados, mas também podemos falar a nível de unidade organizacional. Eu posso ter um conjunto de unidades organizacionais específicos, por exemplo, se eu tenho clínicas privadas, eu quero ver, posso querer ver dados apenas de clínicas privadas. Então, esta área também nos permite fazer esse tipo de seleção. Lembrando que isso também está dependente da forma como o nosso DHS2 foi configurado, porque se no sistema nós não temos essa diferenciação entre o que é unidade sanitária público-privada, então também nós vamos ter a possibilidade de analisar usando esses critérios. Então, nós temos aqui um exemplo de como é que é feita a seleção dos diferentes dados, nós dizemos qual é o tipo de dado que pretendemos usar, temos indicadores, elementos de dados, temos indicadores de programas e temos também algumas taxas relacionadas com as taxas de teleportagem. Esse em particular, nós vamos ver em uma das sessões ainda nesta academia. Então, temos aqui também a área relacionada com o arquivo, que nos permite dizer se queremos criar um novo gráfico, se queremos abrir um novo gráfico, se queremos gravar alterações de um gráfico que a gente tenha aberto, se queremos gravar como sendo novo as alterações de um gráfico que já tivesse sido anteriormente gravado. Temos a possibilidade de renomear o gráfico, nesse caso o favorito, esta área que nós chamamos de favorito, nós precisamos gravar como favorito. Então, temos a possibilidade de renomear, partilhar o link, apagar, assim como traduzir aquele gráfico em termos de nomenclaturas, ok? Então, nós temos aqui esta área que é de opções. As opções são relacionadas, estão relacionadas com os gráficos e são as diferentes formas que o sistema nos permite manipular o gráfico. A título de exemplo, eu posso, no meu gráfico de linhas anterior, de coluna anterior, que eu estou aqui a apresentar agora, posso querer definir aquilo que é a linha de base, como sendo o meu limite inferior, não é? Ou minha meta inferior aceitável. Então, todos aqueles que estiverem abaixo daquilo, eu posso decidir que tipo de interpretação vou fazer. mas isso vou ter como auxílio de uma linha de base. Então, estas opções permitem fazer esse tipo também de apresentação de gráfico. Apenas de ver com mais detalhes nesta sessão, ok? Ok? Então, temos aqui a área que nos permite fazer o download, vamos ver o download, ou baixar o gráfico que estiver a ser apresentado. Nós temos aqui diferentes formatos, não é? Temos imagem, temos PDF, não é? Esse que nos permite baixar o gráfico exatamente como está a ser apresentado, definindo no formato do documento. Ou temos o gráfico baixado no formato de uma imagem, ou temos o gráfico baixado no formato de um PDF. Agora, temos outros formatos que são usados, não é? ou para questões de desenvolvimento, ou para questões de manipulação no exterior, ou seja, fora do sistema DBS2. que é o caso, por exemplo, do JSON, XML, CSV, não é? Agora, o Excel... Agora, lembrar que o CSV e o Excel em particular, nesse caso, até todos, eles não baixam o gráfico exatamente assim como está, mas sim os dados que compõem aquele gráfico. É isso que nós teremos para estes quatro formatos aqui apresentados, ok? Então, depois temos a área de interpretações. As interpretações são boas, principalmente para aquilo que é a discussão em torno daquilo que é a análise que se faz, o que é possível colher num gráfico que está a ser apresentado. E as interpretações podem ser feitas por diferentes utilizadores, não é? Pode haver uma sessão, pode existir as interpretações, elas são apresentadas de forma de chat, né? E podem ser partilhadas em outras ferramentas que permitem melhor gestão de interpretação para diferentes objetos, nesse caso, gráficos, ou até mesmo mapas, qualquer tipo de objeto que é possível elaborar aqui no sistema, ok? Ou seja, é de uma forma geral a discussão que existe por detrás daquilo que é aquele gráfico que está a ser visualizado. Então, este aqui é mais um tipo de gráfico. Quer dizer que aqui, os gráficos, dependendo do seu tipo, existe uma certa forma que devemos seguir para conceber e temos que saber como manipular aquilo que é o layout do gráfico. E para manipular o layout, nós trabalhamos muito com as diferentes dimensões e cada item ou elemento que a gente coloca em cada uma dessas dimensões. Como vemos aqui, temos as dimensões de série, de categoria, e temos também os filtros. Então, onde cada um se apresenta, vai definir como o gráfico também vai se apresentar, ok? Então, temos aqui este gráfico. O cenário anterior aplica-se para este gráfico também. E nós podemos ver, este aqui é um gráfico de radar, que também tem aqui o seu layout, a sua forma de apresentação, a sua própria estrutura, não é? Então, da forma como ele está concebido, ele também pode ter a sua respectiva interpretação. O mesmo aplica-se para este segundo gráfico de radar, que estamos aqui a visualizar, ok? Agora, para este gráfico, não é? Como eu disse anteriormente, as dimensões definem aquilo que é, a forma como o gráfico vai se apresentar, reparem agora que o período, para este caso, está na dimensão das categorias. Então, significa que cada um, desculpa, que cada um desses pontos, que compõe aqui a nossa teia, ele está a apontar para um período específico, significa que aquele dado pertence àquele período. Então, se quisermos mostrar o dado usando este formato, esta é a forma como devemos estruturar aqui o nosso layout a nível das diferentes dimensões, ok? Então, isso é mostrado aqui com as séries que já definem qual é o dado que estará a ser visualizado para cada um daqueles períodos que está na dimensão das categorias, ok? Então, aqui temos um outro tipo de gráfico que nos mostra onde é que se situa. Este aqui já é um gráfico de tinhas que é representado por eixos verticales e horizontais, nesse caso, de eixos X ou Y, né? É que temos aqui na dimensão de categoria, temos aqui na dimensão de categoria o período selecionado e, para dimensões das séries, temos lá os diferentes, temos lá o ano que está a ser lá representado. Agora, este gráfico em particular, este gráfico tem uma particularidade por causa daquilo que ele representa. Este é um tipo de gráfico que tem um comportamento ligeiramente diferente do outro tipo de gráfico, vou chamar aqui de tradicional, porque este está a usar duas formas de períodos para mostrar um certo tipo de gráfico. Este é um tipo de gráfico que devemos verificar durante aqui a nossa sessão, ok? Bem, então, eu vou já entrar naquilo que é a nossa plataforma, DHS-2, para apresentar aqui os diferentes tipos de gráfico, as formas de elaborar ou compor esses gráficos e a forma de selecionar os dados e como manipular esses mesmos dados para a geração destes mesmos gráficos. Não sei se até aqui existe alguma dúvida, algum comentário, alguma curiosidade ou sugestão, para que se apresentasse, enquanto eu estou aqui a entrar na plataforma para fazer a apresentação. Ok. Vou assumir com silêncio. É a ausência de dúvidas ou quando recebe observação. Então, vou já... Então, vou já entrar aqui na nossa ferramenta. Nós temos aqui a nossa ferramenta que vamos usar é visualização de dados ou no conceito de inglês, data visualizer. Já estivemos a trabalhar com ele. Então, aqui nós estamos na nossa ferramenta data visualizer. Para mostrar como esta ferramenta funciona para apresentar dados, apresentação de gráficos ou geração de gráficos, eu vou aqui abrir um gráfico específico que é para podermos navegar sobre aquilo que são as diferentes partes que compõem esta ferramenta. Um aspecto importante. Estivemos a trabalhar com tabelas dinâmicas. As tabelas dinâmicas, elas... As tabelas dinâmicas, elas são compostas de linhas e colunas. E, por vezes, adicionamos alguns filtros. Os filtros ajudam-nos a definir aquilo que são os dados que vão ser considerados na tabela sem estarem necessariamente destacados na tabela. Agora, quando se trata de gráfico, e reparem que para eu ter esta disposição, vou aqui ampliar um pouco, para eu ter esta disposição de colunas e linhas, eu tive que primeiramente dizer que quero trabalhar com tabelas dinâmicas, o pivot table. Então, a minha ferramenta vai se modificar dependendo do tipo de objeto que eu vou trabalhar. Se forem gráficos, ele vai ter uma certa disposição. Nesse caso, vou selecionar qualquer um desses tipos de gráficos. Ele já vai mudar aquilo que são as dimensões. Agora, eu tenho dimensões de série e categoria. Tenho também a dimensão de filtro, cujo objetivo é o mesmo que o das tabelas. referindo agora no fato de eu ter aqui séries e categorias, e não colunas e linhas. Então, para melhor navegar sobre esta, para melhor entender como é que funciona cada um desses dimensões, vou aqui abrir um arquivo. vou aqui abrir um arquivo. Bem, então, este aqui é o meu gráfico. A questão aqui de fundo é como é que este gráfico foi elaborado. O que é que nós temos aqui? Olhando para o gráfico apenas. Nós temos aqui um período que diz que é 2018, ou seja, temos aqui 2018, que é o ano. Consideramos isso como sendo o nosso período. Nós temos aqui mais abaixo, no eixo dos X, temos os diferentes distritos, não é? E temos aqui um dado que é HIV, testes, ou seja, que é testes de HIV realizados, ok? Então, aqui, nós respondemos as nossas três questões, o que, quando e onde, né? Temos aqui o dado, que são os testes de HIV realizados, quando que é o nosso período, e onde que é a nossa unidade organizacional, nesse caso, são os distritos. então, a questão é, como é que esse gráfico foi concebido, não é? Então, nós temos aqui nas nossas dimensões de série, não é? Vamos lá já para a série. Aqui nas séries, nós temos dados, e quando colocamos aqui o cursor, nós vemos que foi selecionado um dado, não é? já aparece ali, testes de HIV realizados. Na dimensão de categorias, eu tenho ali a minha unidade organizacional, que ele já destaca, mostrando que se trata-se do training land, que é o país, e o nível que está a ser apresentado, que é o nível distritário, não é? Depois, tenho a minha outra dimensão, que é de filtros, que mostra-me o período e diz que é 2018, ok? Se eu, por acaso, alterar a disposição deste gráfico e atualizar, eu vou ter aqui um cenário diferente, não é? As colunas em si não alteraram aquilo que é a sua forma de apresentação e os dados, não é dado? Reparemos que agora, aqui embaixo, já tem 2018, antes tinha o dado, nesse caso, que era teste de HIV realizado, agora, no topo, nesse caso, na área dos filtros, eu tenho o dado, que diz que são testes de HIV realizados, ok? Então, se eu, por exemplo, altero a disposição destes dois e atualizo, eu vou ter o gráfico a ser apresentado de uma outra forma também. então, é desta forma que nós vemos que a manipulação das diferentes, dos diferentes componentes ou itens que vão estar presentes na nossa dimensão de série, categoria e filtro, vão ditar aquilo que é a forma como o gráfico vai se apresentar e vai influenciar na forma de interpretação desse mesmo gráfico, ok? Então, eu vou criar um arquivo novo que é para vermos do zero como criar um gráfico. Vamos começar com um gráfico de colunas. O que é que fazemos primeiro? Primeiro, definimos qual é o tipo de gráfico que vamos criar. Nós temos aqui o gráfico de colunas, não é? Temos aqui o gráfico de colunas. Então, aqui, na nossa área de dimensões, onde temos aqui dimensões principais, nós temos aqui dados, períodos e dados radiosacional. Então, nós vamos aqui selecionar os dados. Então, aqui, vamos dizer o tipo de dado que queremos. Nós temos aqui dois principais com os quais vamos trabalhar aqui nesta academia, que são indicadores e elementos de dados. Eu vou selecionar elementos de dados. Então, ao selecionar elementos de dados, cujos elementos de dados ao nível do sistema, eles estão agrupados. Então, eu digo qual é o grupo que eu pretendo visualizar. Então, eu digo, por exemplo, que quero o grupo de HIV, não é? Então, qual é o elemento de dado? Então, aqui, eu já tenho uma lista de elementos de dados que vão ser apresentados. Eu tenho aqui testes de HIV realizados, eu tenho aqui testes positivos. eu posso querer, por exemplo, testes positivos. Então, eu vou dar um duplo clique, então, ele vai me arrastar a este elemento de dado para o lado direito, que é onde estão os elementos selecionados, como vemos aqui em cima, itens selecionados. não é? Então, depois, vamos ver. Nós já especificamos aquilo que é o nosso dado, que pretendemos visualizar o nosso gráfico. Já especificamos o período, ainda não especificamos o período, e ainda não especificamos a unidade organizacional, porque temos que responder as nossas três questões, o que, quando e quando. Então, agora, apenas respondemos o que. Então, vamos responder a quando, que é o período, vamos usar o ano de 2019, não é? Então, esta parte, nós vimos na sessão passada, nós temos aqui os diferentes tipos de períodos fixos e relativos, nós vamos usar aqui um período fixo, o tipo de período, vamos dizer que é anual, e vamos trabalhar com, desculpa, o ano de 2019. Ok? Aqui já especificamos o nosso período, como vem, já está na área dos períodos selecionados. Então, vamos ocultar esta transmissão. Então, agora vamos para a unidade organizacional. Para a unidade organizacional, eu quero todas, todos os distritos da região alimento, não é? então, eu posso vir aqui expandir a região alimento e selecionar cada um dos distritos da região alimento. Ok? Esta é uma forma de seleção, no entanto, eu tenho uma outra forma de seleção que pode ser mais, que pode nos poupar mais tempo durante esse processo, que é definir, aqui mais abaixo, eu tenho aqui o nível, não é? Qual é o nível organizacional que eu pretendo visualizar no gráfico? Eu digo que quero visualizar o nível distrital, ok? Então, a que nível pertencem esses distritos? Então, eu digo que esses distritos pertencem ao nível regional para a região alimento. Então, ele vai me pegar todos os distritos da região alimento, ok? Então, já selecionamos, então, podemos aqui ocultar, já selecionamos, se formos já ver aqui, em nossas dimensões, nós já temos aqui o dado, já temos aqui o período, já temos aqui a unidade organizacional. Então, vamos atualizar, que é para ver o resultado. O que é que nós temos aqui? O que é que nos está a ser apresentado? Nós estamos a ver um dado que é de teste de HIV positivo para o período de 2019 em que distrito? Bem, nós selecionamos todos os distritos da região alimento, no entanto, nenhum distrito está aqui a se destacar. É aqui onde entra a importância da manipulação do layout do nosso gráfico e essa manipulação nós fazemos a nível destas três dimensões aqui no topo da nossa janela que são nas séries, categoria e nos filtros. Como foi apresentado na nossa, durante a nossa apresentação, não é? Nossa expressão, nós temos aqui, se formos a ver o que que temos nas categorias, temos o período. Então, isso significa, temos aqui período selecionado em 2019 e quando vemos o nosso gráfico, o período já está no eixo do X. Então, conclusão é, a nossa categoria corresponde ao eixo do X ou o eixo do X corresponde à nossa categoria. O que mais nós temos aqui? Temos já série, temos a série que corresponde ao nosso dado, ou seja, o que está lá embaixo que define que é aquilo que está a ser apresentado no gráfico, esta aqui corresponde à nossa série, nesse caso aqui é o dado. Então, o que que nós podemos fazer? Vamos experimentar mudar a posição destes dois. Vamos alterar, vou carregar aqui o período da série, colocar numa categoria, pego a categoria, coloco na série. Então, vou atualizar. No entanto, o cenário não muda, não é? Ou seja, a forma da apresentação do gráfico não muda, continuamos sem ter destacado aquilo que é, aquilo que são os testes realizados, os testes positivos de HIV nos distritos da nossa região alimento. O que é que nós temos aqui? Nós temos a situação em que o nosso, nesse caso hoje, os distritos correspondem dados renovacionais estão como filtro, ok? Então, neste caso, isso significa que eles estão a nível do topo do gráfico. É aqui onde ficam todos os dados que temos aplicados no filtro, ok? O que devemos fazer é alterar a disposição deste gráfico, mudando aquilo que é a posição de cada um desses elementos. Vamos pegar as séries, colocar nos filtros e a unidade organizacional colocar nas séries. Então, vamos atualizar. Agora, devemos ver destacado. O que é que temos aqui? Temos na dimensão de categoria, nós temos aqui o dado, nesse caso são os testes realizados, destacados para cada um dos distritos, pela cor. Se formos a ver, podemos ver que o verde corresponde ao distrito jantar, temos aqui o azul corresponde ao distrito sobremesa, temos aqui o vermelho que é o distrito vegetal, laranja, distrito fruta, não é? E temos aqui os demais distritos. Mas esta pode não ser a forma como eu pretendo visualizar este dado, não é? Esta pode não ser a forma como eu pretendo visualizar este dado. Eu posso querer que o distrito esteja presente na categoria, nesse caso no eixo do X, e não como uma série. Então eu vou para o meu layout e altero aquilo que é disposição, mudando de posição dos dados com o dado organizacional. Então eu vou aqui atualizar. Então o gráfico já vai ser apresentado desta forma. uma única cor em que já estará aqui a destacar aquilo que é cada um dos distritos. Ok? Então, esta aqui, esta é a forma como nós elaboramos os nossos gráficos. Ok? Então, temos aqui também a possibilidade de ver, este aqui é o gráfico de colunas. Este gráfico nós podemos também apresentar usando a forma de gráfico de barras. O gráfico de colunas é vertical, o gráfico de barras é horizontal. Então nós mudamos aqui o tipo de gráfico, qualquer alteração que nós fazemos a nível das dimensões ou até mesmo o tipo de gráfico, para que ela seja refletida, temos que sempre atualizar o nosso objeto e só daí é que devemos ver a mudança a se refletir. Ok? Então nós temos aqui, agora, a nossa categoria está na posição vertical e a nossa e a nossa e os dados estão na posição, desculpa, nesse caso, os valores, a representação dos valores está na posição horizontal, enquanto que anteriormente para o gráfico de colunas era o oposto. Ok? Então, este aqui são os dois gráficos que nós temos aqui para apresentar para o tipo de gráfico de coluna e de barras. Ok? Então, nós temos aqui outros dois tipos de colunas que também correspondem, nesse caso é o gráfico de colunas empilhadas. Mas para melhor demonstrar e melhor percepção, vou criar do zero um desses tipos de, este tipo de gráfico de coluna empilhada vou já logo selecionando e vou dizer qual é o meu dado, eu clico aqui na dimensão de dado, desta vez eu posso querer ver aquilo que são os casos de malária, não é? Vou dizer aqui que quero elemento de dado, o grupo eu vou querer malária, e o elemento de dado eu vou dizer aqui casos de malária classificados. Então, aqui seleciono o meu elemento de dado, já está selecionado, vou usar o período de 2018, não é? Vamos lá usar 2018, 2018, já está selecionado, então vamos agora a unidade organizacional, então vamos usar aqui a unidade organizacional que é o nosso training land, não é? Nesse caso vamos querer ver informações dos distritos de todo o país training land, ok? De novo, nós dizemos o nível que queremos visualizar e aqui região pertence, nesse caso é o país todo que é training land. Então, assim, já selecionamos as nossas três dimensões, vamos atualizar, não é? Então, vemos novamente que o nosso gráfico precisa de modificação da sua apresentação. Vamos de novo, já fizemos este exercício, nós queremos uma unidade organizacional na categoria, nesse caso aqui é para termos os distritos, cada um dos distritos destacados aqui no eixo do X, então vamos levar a unidade organizacional para a categoria e o período nós podemos colocar no filtro, é período único, então nós vamos atualizar. Então, aqui nós temos o nosso gráfico, não é? Agora, se nós formos a ver, este gráfico é o gráfico de colunas empilhadas, no entanto, aqui só temos uma única coluna, isso é porque nós não temos nem desagregação e nem mesmo inclusão de um outro dado que permita esse empilhamento. Para alentar que o gráfico de colunas empilhadas deve ser usado com variáveis que tenham alguma relação entre si, em termos numéricos, não é? Em termos numéricos, então, o que eu vou fazer aqui agora é mostrar como usar uma outra dimensão, nesse caso, que são as outras dimensões existentes aqui na nossa ferramenta de visualização de dados. Reparem que aqui, nós temos aqui, onde vem suas dimensões, nós temos algumas dimensões que estão destacadas com um ponto azul esverdeado, não é? Então, isso significa que essas são as dimensões possíveis de usar para aquele dado. Para este caso, por exemplo, de idade, isso significa que aquele dado que está aqui a ser visualizado, ele pode ser desagregado por faixa etária, nesse caso, por idade. Quais são as idades que nós temos ou as faixas que temos aqui? Nós selecionamos aqui a dimensão, nesse caso, a idade, então, nós temos aqui diferentes faixas, temos 0 a 14, queremos esta, de 15 a 19, queremos esta, maior de 15, desculpa, e de 5 a 4, ok? Nós vamos lá inverter esta ordem aqui, para termos algo um pouco mais organizado. nós temos aqui estes 3, temos aqui estes 3, estas 3 faixas que correspondem a uma outra dimensão que nós fomos adicionando, não é? Então, vamos ocultar, então, vamos atualizar, desculpa, nós fomos aqui adicionar, então, ao adicionar, aí nós já vemos o empilhamento a ser feito aqui para esta variável, ou seja, nós estamos a ver casos de malária por faixas etárias, sendo que a verde representa a faixa de 0 a 4 anos, a azul representa de 5 a 14 anos, e a vermelha representa de 15 anos mais ou mais, ok? Então, nós temos aqui o nosso gráfico apresentado, dizer que colunas empilhadas, o gráfico do tipo colunas empilhadas também pode ser apresentado na sua forma horizontal, nesse caso, que são barras empilhadas, nós selecionamos aqui, dizemos que era entre barras empilhadas, e atualizamos, ok? Isso para dizer que da forma como nós trabalhamos com colunas, é da mesma forma que trabalhamos com barras, da forma que nós trabalhamos com coluna empilhada, é da mesma forma que nós trabalhamos com barra empilhada, ok? Então, eu vou aqui retornar para a minha coluna empilhada e atualizar, ok? Então, assim, nós temos o gráfico de coluna empilhada, ok? Agora, eu posso aqui ter, por exemplo, vamos supor que, vamos voltar aqui para aquilo que é a nossa coluna empilhada, não é? Desculpa, o nosso gráfico de coluna, quero mostrar as diferentes opções que nós podemos ter para apresentar aqui o nosso gráfico. bem, aqui está destacar as três faixas, não é? Está destacar aqui as três faixas. Ora, o que é que nós temos aqui? O que é que nós podemos fazer? Nós vamos aqui para a aba de opções. Nós temos aqui que podemos exibir valores cumulativos, nós podemos aqui ocultar categorias vazias, mas se nós formos a ver, nós temos aqui nas categorias, temos a unidade organizacional, temos o distrito inseto e o distrito sobremesa, que não tem, e o distrito de staple district, não é? Que não tem nenhum dado. Nós podemos decidir ocultar estes três distritos, então, temos aqui a opção ocultar categorias vazias, depois dizemos que é antes do primeiro, não é? Então, vamos aqui ocultar ou podemos ocultar usando depois da última. Vamos tentar e não vai fazer efeito. Agora, para nós termos o efeito desejado para este caso, nós teríamos que fazer uma ordenação. Vamos aqui fazer, vamos ordenar o nosso gráfico primeiro, usando o critério e vamos ordenar por ordem crescente, vamos atualizar. Então, vamos ver que os últimos três distritos aqui não tem nada, não é? Então, vamos voltar para as nossas opções, vamos dizer aqui que queremos ocultar tudo o que estiver antes do primeiro e depois do último. Ok? Ok. Ok. as nossas dimensões de... Ok, vamos ocultar tudo, não é? Vamos ocultar tudo. Vamos ficar assim, vamos ocultar tudo, sem especificar se é antes do primeiro ou depois do último. Ok? Então, nós ali vimos duas opções. Nós ordenamos o nosso gráfico e ocultamos categorias vazias, não é? Agora, outra coisa que nós podemos fazer é definir uma linha de tendência, não é? É mostrar aqui uma linha de tendência para este gráfico. Se nós marcamos aqui, queremos mostrar uma linha de tendência e vamos atualizar. Nós aqui devemos ver a linha de tendência para cada uma destas 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 faixas. Reparem que aqui na nossa na nossa série ele já adicionou Desculpe, estou um pouco pergunto não percebi aqui como adiciono essas linhas aqui. Ok, está bem. Vou mostrar novamente como adicionar as linhas de tendência. Ok, começando. Para esse tipo de manipulação, nós vamos recorrer ao nosso menu nas opções. Ok? Então, nós temos aqui a aba de dados. Nós, primeiro, ocultamos categorias vazias definindo que queremos ocultar tudo. Ok? Então, definimos que queríamos ordenar o nosso gráfico. por ordem crescente. Não é? Então, quando atualizamos, nós tivemos este como resultado. Ok? Então, é nos pedido que adicionemos uma linha de tendência que é para verificar o comportamento destes dados a nível de cada um destes distritos. Então, nós vamos às opções. Temos aqui mais abaixo a opção de linhas. Ok? Então, nós temos aqui a linha de tendência. Então, nós marcamos. Então, dizemos se é linear, poligonar ou luz. Então, nós vamos dizer que nós queremos linear, queremos a representação de uma linha. Então, como já está marcado, vamos atualizar. ao atualizar, ele vai nos mostrar aqui as três linhas de tendência. Cada uma das linhas de tendência é para cada uma destas faixas apresentadas aqui na nossa série. Para melhor visualização, nós podemos usar uma opção que o ferramenta nos disponibilize. ocultar algumas colunas que por agora não queremos visualizar, sem necessariamente tirar das nossas dimensões. Eu vou selecionar todas aquelas que não quero visualizar. Ok? Todas aquelas que não quero que não quero desculpe. Eu vou selecionar todas aquelas que não quero visualizar. Não é? então vou ocultar respectivamente as suas linhas de tendência. Ok? Então agora eu estou a verificar a linha de tendência para casos de malária na faixa de 0 a 4 anos. Eu posso decidir que não quero ver para a faixa de 0 a 4 anos, quero ver para a faixa de 5 a 14 anos. Para isso eu só volto a selecionar novamente aquela que anteriormente ocultei. Agora se eu quiser verificar duas em simultâneo também posso selecionar. E se eu estiver confortável em visualizar tudo em simultâneo então volto a selecionar tudo em simultâneo e aqui ele vai se apresentar. Alguma outra dúvida? Está claro? essa é a forma como nós podemos adicionar a nossa linha de tendência. Vamos aqui remover a linha de tendência. Nós podemos também mostrar aquilo que é o nosso real. Nesse caso seriam vermos a linha de base criar uma linha de base que já pode ser considerando que nós criamos uma linha de base uma linha limite nesse caso uma linha alvo que é o nosso limite superior que possam significar que eu quero visualizar todos aqueles que estão dentro de um certo intervalo. Então eu quero mostrar isso visualmente nesse caso quero ver qual dessas colunas ou quais são as quais são as colunas que estão dentro daquele limite que eu for definir. Olhando aqui para os dados nós podemos olhar para o nosso eixo do Y nós temos limite de os dados variam de zero até aproximadamente a 3.000 mas os que podem ser de interesse que representam que deixam a um certo nível de alerta podem ser aqueles que partem a partir de 1.500 em diante nesse caso vamos supor que até 2.500 e os que estiveram acima disso já são limites muito extremos vamos só considerar 1.500 a 2.500 então eu vou para as minhas opções eu digo que a minha linha de base como foi dito é de 1.500 1.500 então vou aqui dizer que eu quero também uma linha de alvo que é o meu limite superior que é de 2.500 então ao atualizar eu vou ver aqui duas linhas eu vou ver aqui duas linhas eu vou conseguir ver quais são aqueles quais são os distritos com as suas respectivas faixas que apresentam dados que estão dentro daquele intervalo nesse caso dentro daqueles limites estabelecidos nesse caso que é o meu limite inferior que é o de 1.500 assim como o limite superior que é o de 2.500 agora nós temos aqui essas duas linhas e temos a possibilidade de definir um nome para essas linhas podemos chamar de vamos lá chamar de limite inferior ou superior por aqui para a nossa linha de alvo que é o limite superior vamos aqui colocar limite superior não é temos aqui a nossa linha de base limite inferior então depois vamos atualizar então nós já temos aqui o texto nesse caso a lei vou lá destacar o que significa cada uma daquelas linhas agora ele está posicionado do lado esquerdo mas eu posso decidir que não eu quero isto centralizado então vou dizer aqui a posição deve ser central deve ser no centro e atualizo ele vai aqui mostrar informação no centro é claro que vai depender da forma como tivermos elaborado o composto nosso layout se por exemplo nós fizermos ordenarmos isto usando a ordem decrescente pode ser pode ser mais fácil pode dar a descrição dos limites do lado direito não é que lá não vai estar a subpor nenhuma das colunas presentes no nosso gráfico então esta aqui é outra opção que nós temos de apresentação de limites nós temos aqui muito mais opções temos aqui o tipo de agregação dizemos que se é por elemento de dados se é por contagem média ou soma mínimos e máximo temos aqui a possibilidade de dizer que queremos incluir apenas os eventos completos ou não nesse caso são para dados de formulários que foram completados durante a sua reportagem não é nós podemos dizer queremos ver apenas aqueles que foram completados durante a sua reportagem então nós temos aqui algumas outras opções temos esta opção que diz aqui passos desculpa temos aqui a primeira opção que diz aqui eixo vertical y onde nós podemos definir aqui um título não é um título para para este eixo vamos chamar de eixo x ou eixo de y ou podemos chamar de valor não é então aqui ao atualizar nós já temos de ver ali já destacado aqui o valor não é então temos aqui ainda aqui nas outras opções temos aqui a parte de uma opção interessante que é esta de passos não é o passos aqui nesse caso diz o número de etapas o número de etapas que o nosso eixo y vai apresentar no nosso gráfico nesse caso aqui onde temos os valores se nós formos a ver nós começamos aqui de zero até três mil quantas etapas temos zero temos uma duas três quatro cinco seis etapas no entanto eu posso querer que tenha menos do que seis etapas eu posso querer apenas quatro etapas não é então vou vir aqui apenas quatro valores então eu digo aqui que quero quatro etapas nesse caso quatro passos então vou atualizar então reparem agora que no meu eixo de gípsons eu agora só tenho quatro valores este capa representam três zeros significa que é milho dois milho três milho ok então ele vai me apresentar desta forma assim como eu posso dizer que em vez de quatro etapas ou seis como estava anteriormente eu posso dizer que quero mais etapas quero doze etapas né então ele vai me apresentar o gráfico desta forma então como vemos aqui já temos não só até três mil mas agora até três mil trezentos porque ele foi ele foi pegando naqueles valores foi dividindo de modo que tivéssemos as repetivas etapas que foram aqui que foram aqui pedidas não é então depois temos aqui as etiquetas nesse caso etiquetas são textos que temos podemos apresentar eles ou muito pequeninos ou grandes temos aqui com muito pequenininho ok nós temos aqui a ok nós temos aqui as etiquetas e nós podemos dizer que seremos ou muito pequeno ou queremos ou queremos muito largo não é temos aqui nesse caso aqui é para 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 o eixo de x né vamos aqui colocar aqui por exemplo etiqueta para o eixo de x vamos colocar aqui o texto distritos vamos atualizar então nós já vimos de ver ok ok título do eixo de x temos aqui distritos isso aqui está centralizado vamos colocar no início né vamos atualizar onde está aqui o texto distrito ok bem mas do mesmo jeito que nós temos aqui etiquetado que nós queremos por exemplo para para o eixo para título do eixo de y nós temos aqui temos aqui o título do eixo de x aqui do mesmo jeito temos aqui valores para o eixo de y nós temos aqui a possibilidade de ditar um título para o eixo do x nesse caso que é a categoria que são ali o nosso pois na nossa os nossos distritos então nós podemos definir onde que queremos colocar se é no início ou no fim ok e esta etiqueta representa vou mostrar aqui com o eixo do y esta etiqueta representa o tamanho daquele daqueles textos que estaremos a ver naqueles 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 eixos não é se queremos muito largo ou queremos menores ok mas vou colocar aqui no tamanho normal nesse caso regular não é então temos aqui também temos aqui também a possibilidade de temos aqui também a possibilidade de mostrar espaçamentos entre as as diferentes as diferentes colunas vou aqui remover os diferentes tipos de vou deixar aqui apenas ocultar dados vazios e ordenar né e as linhas de tendência não é sem os linhas e as linhas de tendência né ok e vamos ocultar os títulos que temos aqui no nosso gráfico ok então nós temos aqui no estilo temos a possibilidade de mostrar a etiqueta de valores nós podemos ocultar a etiqueta de valores né nesse caso já não temos ali aquele aquela opção que diz valores não é nós temos aqui a possibilidade de não deixar espaçamento entre as barras ou colunas como podemos ver aqui algumas dessas barras tem espaço nós vamos aqui atualizar ela vai ficar sem espaçamento ok temos aqui também a possibilidade de subtítulo do gráfico nós podemos aqui definir um subtítulo do gráfico aqui adicionamos o nome para um nome para este para este gráfico pode ser um nome mais sugestivo né casos de Himalaia confirmados né casos confirmados de Himalaia casos confirmados de Himalaia não é e eu posso aqui definir a escala de cores que eu vou querer usar posso querer algo um pouco mais acinzentado eu defino ali então é assim que eu vou ter o meu gráfico apresentado ok é salientar que estas opções são válidas também para o gráfico de barras gráfico de barras e o gráfico de colunas ou barras empilhadas ok são são válidos para essas quatro formas de representação de gráfico ok então alguma dúvida colegas ou algo posso ter escapado antes de avançar ok ok aqui eu não tenho nenhuma dúvida porque fosse muito claro muito direito eu entendi só de parabenizar a Geba espero mais aulas em relação a gráficos muito obrigado muito obrigado bem dando continuidade então vamos agora ver o outro tipo de gráfico nesse caso que é o gráfico de linhas como forma de melhor aprendizado aqui vou tentar sempre criar o gráfico do zero que é para acompanhar uns várias vezes com o mesmo procedimento de elaboração desses gráficos ok então primeiramente começamos definindo o tipo de gráfico que queremos apresentar então vamos usar o gráfico de linhas ok vamos apresentar aqui o gráfico de linhas e então temos aqui o gráfico de linhas temos que definir ok acredito que vamos ter que fazer uma pausa antes de darmos continuidade a minha colega Sheila Sheila vou chamar-te para para poderes proceder com o que é outra parte da sessão antes de avançarmos com a segunda parte Sheila obrigada Camilo então vamos voltar à dinâmica de ontem queridos participantes só para podermos medir a a a a percepção para esta primeira parte então vou passar a palavra para o Fernando e vamos entrar no para fazer alguns exercícios de consol para consolidar a informação que nós tivemos até então tá Fernando obrigado Sheila obrigado Camilo como já foi avançado aqui vamos avançar para uma parte mais interativa né estivemos para acompanhar a apresentação do colega Camilo então algumas questões para ver se eu escolho né uma e outra coisa descapada então vamos medir até que ponto nós conseguimos preter alguma coisa são questões simples a dinâmica é a mesma agora exato vou mostrar agora perdão me permitam primeiro partilhar a minha tela certo ok espero que estejam a ver a tela correta acredito que sim bem dizia eu que vamos agora apresentar os outros tipos de gráficos ainda temos mais tipos de gráficos aqui para visualizar temos aqui o gráfico de linhas não é o gráfico de linhas ele tem a característica de mostrar aquilo que é ele tem a característica de levantar a demonstrar aquilo que é o comportamento de certas variáveis ao longo do tempo ou de certos eventos ao longo do tempo mas eu vejo aqui que temos uma mão levantada do Simão Boaíte sim colega Simão eu estava a pedir um pouco de intervalo desde que sentamos aqui talvez pode influenciar no aproveitamento ok colega Sheila sim do Brasil vocês só não teremos um ótimo intervalo então como vai na agenda acho que vocês só não teremos gente provar ok colega Simão ok dando continuidade dizia que não teremos